Matheus, mas antes disso a gente vai ter que cuidar aqui da segurança. Tem a Operação Presença, viu, que está sendo realizada pela Secretaria de Segurança e foi deflagrada aí no fim de semana com o objetivo de combater a criminalidade. E o Ivan Lima tem os detalhes aí pra gente. A Operação Presença foi elaborada com o intuito de rechaçar a criminalidade aqui nas imediações da Delegacia do Sexto Distrito Policial. O que acontece? Nós mostramos algumas situações que estão acontecendo, principalmente de homens entrando em residência, colocando terror, enfim. Buscando da tranquilidade não somente a população aqui das adjacências, olha só, a Polícia Militar dando apoio total à Delegacia do Sexto DP. conosco aqui o Delegado, o Sena, que está aqui conosco. Delegado, a Operação Presença, ela é justamente pra rechaçar esse tipo de ação que está acontecendo aqui na sua circunscrição. Exatamente, exatamente. É uma forma até de trazer um pouco de... trazer a sensação de segurança, que muitas vezes a população... muitas vezes a pessoa tem segurança, mas não tem aquela sensação. Então, com o policiamento, com o apoio aí da Polícia Militar, com o apoio aqui do 1º Batalhão, que se colocou toda à disposição da gente, a gente está percebendo, principalmente por conta das festas de final de ano, a gente está percebendo aí o aumento de furto e roubo. Mais uma vez, a gente adverte a população, toda a comunidade, preste atenção, portão aberto, montem grupos de WhatsApp, das vizinhanças, para darem conta, não da vida alheia, mas darem conta de pessoas estranhas naquele lugar, carros diferentes, de pessoas diferentes, enfim. A gente tem todo o cuidado, porque isso pode acabar na pior das hipóteses, que é o crime de homicídio. Então, a população tem que estar atenta, infelizmente, nossas leis são muito permissivas, muito mal feitas, vamos dizer assim, e colocam, infelizmente, colocam esse tipo de gente solto na rua. A polícia faz o trabalho dela, em poucos dias é aquele trabalho, vamos dizer assim, de maneira desmanchada. Então, a gente tem esse precavente, a gente coloca, por isso a gente está colocando a polícia, tanto a civil como a militar, o aparelho estatal do Estado, na parte de segurança, à disposição da população, para aproximar a comunidade da polícia e a polícia da comunidade. Tá, C.A.J., todo mundo levantado, a sua equipe aí operacionalizada, justamente para chegar até esses infratores e, principalmente, dar apoio no que tange a essa operação, que é o quê? Identificar todos os indivíduos, principalmente aqueles que tiram o sossego da população. É, Ivan, é uma máxima dessa nova gestão da Secretaria de Segurança Pública, como bem disse que o delegado Odile Sena, é trabalhar as forças policiais em conjunto, em parceria, trocando as informações e a sociedade que nos assiste aí tem percebido que tem diminuído de forma assustadora essa criminalidade. Nos últimos dias, aconteceu alguns episódios aqui de arrastão na nossa área, alguns indivíduos já estão identificados, né? Alguns procedimentos policiais de inquérito já estão sendo produzidos aqui na delegacia pelo nosso delegado titular Odile Sena e, com certeza, nos próximos dias, a sociedade, além desta operação, vai ver uma série de outras que vão ser realizadas aqui na nossa circunscrição com esse intuito de debelar de uma vez por toda esse povo que anda querendo tirar o sossego do cidadão de bem. Aqui o comandante Bulamar, aqui o tenente Vils, operacional, os comandados aqui já passaram as instruções, que é para dar esse apoio aos policiais civis e também fazendo aquela ronda ostensiva. Positivo. Vimos aqui para dar apoio ao delegado. E como o pessoal está sabendo aí que tem muita gente fazendo maldade aqui na área do Sexto DP. E nós, em conjunto com o pessoal do Sexto DP, nós vamos tentar diminuir o que está acontecendo aqui nessa região. Está certo. Está aí. O trabalho que vai se iniciar agora, hoje feriado, para muita gente, mas para esses abnegados aqui não. O intuito deles é dar tranquilidade para justamente você ter, não somente esse feriado, mas ter esse período natalindo com muita tranquilidade. Porque o trabalho de investigação para poder chegar até os envolvidos em ações criminosas aqui na região será concluído graças ao trabalho não somente do Sexto Distrito Policial, mas também da Polícia Militar. Com as imagens de Avelino Neto, Ivan Lima no rastro da notícia. Ivan Lima no rastro da notícia ali, trazendo essa mega operação que foi montada ali na região do Sexto DP. Uma região importante, uma região bem movimentada. Pega ali ilhotas, tem muitas vilas ali. E lá os índices de criminalidade estavam aumentando. Mas o delegado Odila assumiu lá a delegacia recente, está fazendo um trabalho em conjunto com a Polícia Militar do Piauí ali.